Pode acertar, ficar à vontade. Tudo bom com vocês? Tudo bem, doutor. Ah, então tá bom, Ronaldo. Trouxe os exames aí pra dar uma olhadinha? Tá aqui, doutor. Ah, vamos lá. Vamos ver aqui como é que estão os seus exames. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, na verdade. Opa. É, senhor Ronaldo. Como é que é o nome da senhora mesmo? Amanda. Amanda. Você se importaria de dar uma licencinha só pra eu dar uma palavrinha com ele aqui em particular? Porque o exame, no caso, como é dele, queria passar a notícia pra ele. Você se importa? Não, claro que eu tô tudo bem. Obrigado, tá? Ô, Ronaldo. Pois não, tu fala aí que eu tô bem aflito. Pois é, eu pedi ela pra sair, porque assim, eu não queria ser o causador do problema de uma discussão possível de vocês. Sim, sim, sem dúvida. Então, eu pedi pra que ela se retirasse um pouquinho, porque é o seguinte, a sua situação é um pouco delicada. Você, você não é fértil, se é que você me entende. Você não pode ter filhos. Entendeu? Isso é impossível, doutor. Não, não, os seus exames estão falando aqui e não é impossível, não. É isso mesmo. Você não pode ter filhos e eu não queria ter falado isso na frente dela. Porque aí você se resolve depois em casa, né? Com toda tranquilidade e frieza, talvez. Não, doutor, peraí. Isso é impossível. A minha esposa acabou de voltar da ginecologista e ela tá grávida de dois meses, doutor. Não tem como isso aí tá certo. Ah, entendi. Bom, nesse caso eu vou te contar uma história. Sim. Lá na minha terra, Belmiro Braga, tinha um rapaz que gostava muito de caçar onça lá. Adorava caçar, andava pra tudo quanto era caçando onça. Aham. E ele sempre andava com uma espingarda, carregava ela em casa, ia caçar onça e tal e matava a onça. Um dia ele tava com muita pressa, ele saiu um pouco apavorado, esqueceu e ao invés de botar a arma, a espingarda na mochila, ele acabou colocando um guarda-chuva. E nessa brincadeira, a hora que ele tava saindo de casa, uns 5, 10 minutos depois, já topou com uma onça. Mirou o guarda-chuva na onça, deu o tiro e matou a onça. Ô doutor, é lógico que foi outra pessoa que atirou e matou essa onça. É o que eu tô tentando dizer pra você no seu caso e da sua esposa, entendeu?